Música Quem tem pai, quem tem filho, amanhã é dia de comemorar e amanhã vou comemorar também com meu pai e com meus filhos. Então, amém para todos. O que eu queria falar aqui era também sobre o jogo do Ceará com o Flamengo. Eu recebi uma proposta para vender esse jogo. Um dinheiro aí relevante. E eu não vou vender o jogo. Mas eu queria pedir ao torcedor aqui que a gente tivesse casa cheia. Hoje nós estamos saindo com R$ 26 mil. A maioria dos jogos aqui saímos com prejuízo. E eu queria que o torcedor do Ceará desse essa contribuição também de entupir aqui o Castelão no jogo Ceará e Flamengo. Que a gente faça aqui um número grande de alvinegros nas arquibancadas. Mas também a gente tem uma renda aqui. Eu assumi também um compromisso com os atletas de premiá-los. Quando eles atingissem determinadas metas, eles atingiram. E eu quero premiá-los, eu quero pagá-los. Eu quero cumprir com a nossa obrigação. Mas a gente precisa ter renda para isso. Então, peço aí ao torcedor do Ceará, não precisa se assustar com o ingresso. Não precisa se assustar com o ingresso. Nós temos um plano de sócio aí. Tem sócio até a R$ 10,00, gente. Até a R$ 10,00. Então, não tem nenhum motivo para deixar de estar no estádio. Ah, é porque o ingresso está caro. Faz o plano de sócio. Faz o plano de sócio. Então, estou negando aqui a venda do jogo, a quem nos procurou. Confiando, confiando na torcida do Ceará. Torcida do Ceará, eu tenho certeza que se ela tiver vontade de vir para o estádio, esse estádio fica pequeno. E o jogo Ceará e Flamengo é jogo top, é jogo de ponta de uma Série A. E aí, eu acho que a torcida vai ter que... Agora, eu vou cobrar um pouquinho, né? Também não sou muito cobrado. Sou muito cobrado. Vou cobrar um pouquinho aqui da torcida, né? Que venha, que compareça, que venha entupir aqui o estádio. Porque, além de a gente tentar buscar três pontos novamente dentro de casa, temos o jogo de São Paulo aí no meio, entre agora e o jogo do Flamengo. Mas, principalmente, além dos três pontos, também a gente gerar uma receita de bilheteria. Que eu cumpra com o que nós prometemos aos atletas. Acho que está todo mundo feliz com o grupo. Grupo tecnicamente, taticamente. O treinador está muito bem. Estamos brigando muito dentro de campo, correndo demais. Nos doando, todos nos doando muito. E a gente, tendo o torcedor aqui, a gente pode até sonhar um pouco mais. Não sonha na permanência, mas um pouco mais. A gente tem condições de sonhar um pouco mais. Mas, para isso, é importante a presença do torcedor. É importante a gente cumprir com nossos compromissos. E, apesar de tentadora, vamos manter o jogo aqui no Castelão. Apesar de muito tentadora. Quer dizer, seria um valor significativo. Mas, a gente vai manter o jogo aqui no Castelão, confiando na torcida do Ceará, no comparecimento dela. Aquele que não tem condição de comprar ingresso, vai lá buscar e fazer o seu sócio, o seu plano. Faz o seu plano e comparece aqui. Não tem motivo para não estar aqui. Então, queria fazer esse elo aqui com a torcida do Ceará. E esse compromisso. E o jogo será aqui. E que nós vamos entupir o Castelão. Presidente, já estão definidos os valores e a partir de quando começa a venda? Amanhã não vamos abrir as vendas. Eu quero amanhã já abrir as vendas. Até para as pessoas mais ocupadas que queiram comprar no domingo. Eu sei que é dia dos pais, mas já compra. Quem quiser dar o presente para o seu pai do ingresso do jogo Ceará e Flamengo. Baita presente, né? Baita presente para dar para o pai o ingresso do jogo Ceará e Flamengo aqui no Castelão. Então, contar muito aí com o nosso torcedor. Amanhã vamos começar as vendas. E também estamos abertos também para fazer o programa, adesão ao programa de sócios. Opa! Pois não. Presidente, o senhor fala aí a respeito da cobrança do torcedor, né? O senhor que conduz esse clube fora das quatro linhas como uma referência, né? E agora, como é que o senhor se sente vendo o resultado dentro das quatro linhas? É o que eu falei, né? Não podemos ter preconceito, né? Quando contratamos o Felipe Cardoso, eu disse, sem preconceito, gente. Vamos deixar o rapaz jogar. Baita jogador. Jogador de sangue, de fibra, de qualidade. Artilheiro já fez dois gols. Fez dois jogos difíceis. No clássico, jogo difícil. Fez agora. Anularam um gol que ele fez. Eu acho... Desconfio, né? Não tenho certeza. Não vou falar sobre isso, mas desconfio que foi legítimo. Desconfio só. Não tenho certeza. Mas mostra aí, no até oito minutos, dando carrinho, querendo ganhar bola. E é o time todo esse comprometimento. Enfim, vamos agora. Eu acho que não tem mais motivo nenhum para a gente não ter daqui para frente, na Arena Volzão, estádio lotado. Não tem mais motivo. Só depende da gente agora. Até para a gente sonhar um pouco mais. Até para sonhar não só em permanência, mas sonhar em alguma coisa a mais. Com humildade, com trabalho, sonhar não é feio. Mas, com a torcida aqui enchendo o estádio, fica até mais fácil. Fica mais fácil, porque a energia acaba também desfocando o adversário. E a gente precisa do torcedor aqui. Presidente, é um prazer falar com você. Presidente, parabéns pela vitória. Vitória importantíssima. Mãe a dia dos pais. Parabéns também já a você, por ser um grande homem, um grande pai também. Você também. O pessoal vai dizer, olha, eu sei, mas não tem nada a ver não. Eu te conheço há muito tempo. Robson, o Wilton falou aqui agora. Eu até informei essa notícia que o Flamengo fez uma proposta tentadora e ele disse... Não, não foi o Flamengo, uma empresa. Não, uma empresa. Uma empresa. Essas empresas que compram jogos queriam levar um jogo para um outro local, para uma outra arena. E nos fez uma proposta de um valor já líquido, valor relevante. E a gente... Com jogo contra o Flamengo. Com jogo contra o Flamengo. Para o Flamengo, seria ótimo. Ele ia jogar no local onde tem torcedor. O Flamengo tem no Brasil todo. Mas, apesar de ser tentadora financeiramente, e importante, porque eu preciso também dar uma contrapartida agora, porque os jogadores atingiram determinadas metas, é hora de gratificá-los. Além do salário, além de imagem, gratificá-los. Mas a gente precisa ter uma contrapartida, que é a bilheteria. Eu sempre digo para os atletas, premiação a gente começa a pagar quando o estádio começa a ficar cheio. Significa que vocês estão dando uma resposta, significa que a gente vai ter condições de pagar. E eu acho que está na hora do estádio ficar cheio para a gente remunerar também os atletas, porque atingiram determinadas metas. E é fundamental que eles tenham tranquilidade também, saber que a gente vai cumprir com essas obrigações. Agora tem que dividir com todo mundo, não pode ficar só aqui com a direção do clube. Eu acho que a responsabilidade de levar esse time até o final, como todo mundo diz, é da torcida do Ceará. E ela é muito grande, é muito grande. E eu acho que daqui para frente estádio cheio, começando com o Ceará e o Flamengo, para a gente mobilizar o torcedor. E se não tiver condições de adquirir o seu ingresso, os planos são extremamente acessíveis. Tem plano até de R$ 10,00. Dizendo assim, parece até uma coisa absurda. Mas até de R$ 10,00 tem. Então, contar aí com a presença do torcedor. Seja através da aquisição do seu ingresso, seja através da sua entrada com o programa de sócios. Presidente, hoje o time está em sétimo lugar. Sétimo lugar, o Ceará. E o que fazer para poder realmente lotar, entupir o Castelão nesse jogo contra o Flamengo? Eu acho que nós estamos aqui numa praça belíssima, que é o Castelão. O time que está jogando, não está só vencendo, mas está dando gosto de ver o time jogar. Recebi mensagem aqui de gente dizendo assim do Brasil todo, o time está voando. O time está voando. Então, não tem motivo para a gente deixar de estar aqui. Agora é hora de a gente apoiar. É a hora da união. É a hora da consolidação do nosso propósito dentro da Série A desse ano. E para isso, a gente precisa do torcedor estar com a gente. Se a gente conseguir nos consolidar agora, nesses próximos jogos, terminar esse turno com uma pontuação boa, a gente vai dar um passo largo. Quem sabe até poder sonhar um pouco mais. Não só numa permanência e sonhar um pouco mais. Não faz mal ninguém. Claro que, com o pé no chão, com a humildade, sabendo que é muito difícil ganhar três pontos na Série A. É muito difícil. É muito difícil. Presidente, quantos torcedores precisam ter na Arena Castelão? Quantos ingressos precisam ser vendidos para que valha a pena o Ceará ter lucro, como você disse? Para que o Ceará tenha lucro, para que valha a pena jogar aqui na Arena Castelão e tenha lucro? Hoje nós tivemos 21 mil, né? 21, 22 mil. Tivemos um lucro de 26 mil reais. Quer dizer, nós precisamos ter 50 mil lugares preenchidos aqui no estádio. Eu acho que Ceará e Flamengo, na campanha que nós estamos fazendo, não tem sentido a gente chegar aqui no estádio e não ver que ficou gente sem poder ir para o jogo porque não tinha lugar. Tem que ser isso. Isso aí a gente tem que se cobrar. E todos os torcedores, um cobrar o outro. Um cobrar o outro a permanência. A presença. A presença. Eu acho que é isso que a gente tem que fazer. É a quarta oportunidade que nós estamos tendo em uma Série A de Campeonato Brasileiro, gente. Duas lá naquele modelo antigo, duas agora em 2010 e 2011, ano passado e esse ano. É hora da gente curtir isso. Estamos bem no campeonato. Estamos com um time, com um elenco forte, qualificado, tecnicamente bom, fisicamente inteiro, lutando, brigando, com sangue na veia, como o torcedor do Ceará gosta de ver. Então, agora é a gente vir para cá. Sair um pouco do nosso conforto, da nossa comunidade, que aqui também tem conforto. Cerveja no estádio, estacionamento, enfim, segurança, não tem nenhum problema aqui. Então, é hora da gente assumir, junto com a direção do clube, com os atletas, com a comissão técnica, dividir esse projeto para a gente consolidar o nosso trabalho dentro da Série A. O Ceará já pensou uma maneira de estudar por que a torcida não está vindo, presidente? Vocês têm algum projeto sobre isso, para ouvir o torcedor saber qual é a dificuldade do torcedor não ter vindo para o jogo? Ah, mas aí você vai ter, se você for perguntar, todo mundo tem uma desculpa, né? Aí não tem, eu acho que não tem desculpa. Não tem desculpa. Para esse jogo, Ceará e Flamengo, não existe nenhum argumento que vença a terça, ter todos aqui presentes no estádio, porque, ah, é o preço, tem um programa de sócio. Ah, o time está mal, o time está bem. Ah, nós perdemos o clássico, vencemos o clássico, né? Já estamos numa zona que não é mais uma zona ali de briga para baixo, é briga para frente, para cima. Qual o argumento? Então, agora é hora de estar aqui com a gente, todo mundo junto, né? Fazer essa festa e empurrar o time. O jogo vai ser difícil, uma Flamengo, uma potência, um orçamento absurdo. Ele e o Palmeiras, talvez, os maiores orçamentos do Brasileirão. Vamos precisar do 13º jogador, do 14º, 15º, é a torcida. É a torcida aqui. E também a gente conseguir fazer uma receita para honrar com os nossos atletas que cumpriram as metas estabelecidas por nós. Está todo mundo feliz, né? Está todo mundo feliz. A torcida está feliz, nós estamos felizes. Os jogadores precisam também, agora, ter a sua retribuição, porque fizeram por ontem. Obrigado, presidente. A galera já está aqui já, gente. Está seguindo. O Cláudio Moreira.